Agora é diferente, você não me quer mais Nada que eu diga vai fazer você voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi mesmo Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Um beijo Agora é diferente, você não me quer mais Nada que eu diga Já vai fazer você voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi mesmo O vacilo foi mesmo Agora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Beijo E aí E aí E aí Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou Tu me deixou Letícia Eu só saio do bar Com você Eu só saio do bar Com você Porque você Eu só saio do bar E aí Eu só saio do bar E aí Porque você foi me iludir Vai com aquele mototaxista Letícia 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 Eu só saio do bar Com você Ou com a polícia Letícia 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 Pra onde você Vai com aquele mototaxista Letícia 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 Eu só saio do bar Com você Ou com a polícia E aí E aí E aí Essa Letícia É um pipoto Irmão Vou mandar ela A estratégia Suota Pra você cuidar dela Júnior Qual é o mixador do Brasil Um abraço pro meu amigo DJ Potoca É nóis meu amigão Tamo junto e misturado Sorrisos, shows e produções É nóis meu irmão Empresário pesado Lá do meu Maranhão Aquele abraço Sem você O meu melhor amigo É um litro de cana E com o peito O cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim Não te quer E a outra te ama Estou pagando na mesma moeda Todo mal que eu lhe fiz Agora estamos em partes Todos dois infelizes O sorriso O sorriso em minhas fotos Não diz a verdade Eu tento manter a aparência Pra sociedade Não ando mais tão vaidoso Como antigamente Não cuido mais da aparência Do tão desprecente Sem você Sem você Me vejo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra Me abandonou Eu não consigo Amar mais ninguém Sem você O meu melhor amigo É um litro de cana E com o peito O cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim Não te quer E a outra te ama O sorriso em minhas fotos Não diz a verdade Procuro manter a aparência Pra sociedade Não ando mais tão vaidoso Como antigamente Não cuido mais da aparência Do tão desprecente Sem você Me vejo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra Me abandonou Eu não consigo Amar mais ninguém Sem você O meu melhor amigo É um litro de cana E com o peito O cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim Não te quer E a outra te ama Uh! Se bora, minha vaquerona Aquele abraço Pra meu amigo Chá das Produções Da Cuebi Vão Queraldo Eu entro no norte Vão Queraldo Vão Queraldo Vão Queraldo A minha família A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E esse que vai no abraço especial Pra meu amigo Sorriso Show Pode arrumar as malas Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Se vai, meu irmão, Manuel Dorói Já tá com sucesso, sucesso Eita, galera massa, manda um abraço aqui especial pra meu amigo Da MN Music, Marco Nunes, o Estouro Aquele abraço, meu irmão, Ivanino Vieira A metade das vaquejadas do nosso Brasil Eita, minha vaqueira, uma massa do meu Brasil Aqui é o Ivanino Vieira Com a cara da metade das vaquejadas do nosso Brasil Todo é o Borói, a marca do sucesso Da MN Music, Marco Nunes, o Estouro Aquele abraço, meu irmão Mandando um abraço também pra meu amigo Marcos Freire Aquele abraço, meu amigo, é nóis Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha e-mail E as lembranças eram o retrato da parede E a água de cacimba que matava a sede Eu sou do tempo em que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de catório pra homem do mato Uma perto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente E quem quer mais viver a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amor Para a minha rede ter minha paz O mundo bebe e quer amor, não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo em que palavras valiam mais do que qualquer contrato da gente Eu sou do tempo em que palavras valiam mais do que qualquer contrato da gente Eu sou do tempo em que palavras valiam mais do que qualquer coisa Não precisava de catório pra homem do mato O mundo era saudade da gente O mundo era saudade e hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede ter minha paz O mundo bebe e quer amor, não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais É isso aí, Júnior Mix A saudade do meu nordeste é demais, Júnior Uh, baqueirão do meu Brasil Simão, baqueirão Galera massa de Itapipoca, de Amontada Show E a do Mix de Manada Nova Aquele abraço, meu amigo É nóis Eita, galera massa Manda um abraço aqui especial pra meu amigo Da MN Music Marco Nunes, o Estouro Aquele abraço, meu irmão Simbora, vaqueirão do meu Brasil Simbora, simbora Uh Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha de Itaipa do interior Meu automóvel era um cavalo bravo Do nome zangado que o vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Pra vencer a vida com o meu talento Olha, eu tocava até por um real É festa de aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Oh, 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 oh Estourei no forró Cantando vaquejada Com o grupo pra girar Tem uma ação no ar, papilha e pra sempre foiada Estourei no forró Cantando vaquejada Cantando vaquejada Com o grupo pra girar Tem uma ação no ar, papilha e pra sempre foiada Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha de Itaipa do interior Meu automóvel era um cavalo bravo Do nome zangado que o vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Pra vencer a vida com o meu talento Olha, eu tocava até por um real É festa de aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Estourei no forró Cantando vaquejada Com o grupo pra girar Tem uma ação no ar, papilha e pra sempre foiada Estourei no forró Cantando vaquejada Com o grupo pra girar Tem uma ação no ar, papilha e pra sempre foiada Timão, meu amigo, irmão, uma goia dorosa Marca do sucesso E meu amigo Marcos Dumes, o Estouro Meu amigo, diretamente do Maranhão Sorriso Show e evento Um abraço Um abraço especial aqui pra meu amigo Sorriso, Produções e evento O Estouro Valeu, meu amigo Um abraço, Sorriso Mas eu não mando no meu coração Isso não é segredo Se eu não mando bom Imagina bebo Mas eu não mando no meu coração Isso não é segredo Se eu não mando bom Imagina bebo Mais uma sexta-feira perdida Mais uma vez eu caí na bebida E a culpa não é minha Se eu tive recaída Eu já perdi a chave, a carteira, o celular Só não perdi a esperança Já passei dos limites Venho aqui te acordar Abre a porta, amor Se não acorda, descança Por quê? Mas eu não mando no meu coração Isso não é segredo Se eu não mando bom Imagina bebo Mas eu não mando no meu coração Isso não é segredo Se eu não mando bom Imagina bebo Eu já perdi a chave, a carteira e o celular Só não perdi a esperança Só não perdi a esperança Já passei dos limites Se eu não mando no meu coração Oh, oh, oh Imagina bebo Uh! Ei, empresário, pesado, meu irmão Marcos Tunes, o Estouro Manoel Moroja, a marca do sucesso Meu amigo Maranhão, sorriso show! Uh!